Olá nível 1, tudo bem com vocês? Hoje é o quarto dia da semana, isso mesmo. Vamos então para as nossas atividades? A atividade de hoje, nós vamos encontrar as letrinhas N, O e P. Então, pegue essa atividade para começarmos a nossa atividade. Nessa mistura de letras, a sua tarefa é encontrar as letrinhas N, O e a letrinha P. E depois de encontrá-las, você irá pintar, ok? Não esqueça de enviar a foto da sua atividade. Um beijo e até amanhã!